Hoje nós vamos falar aí se eu vou pegar o Ayakos ou não, se eu vou dar tiro nele ou não, também falar sobre as novidades da semana, um resumão, tá? Já que eu vou fazer um vídeo dedicado amanhã pra vocês também, falando sobre os eventos e tal. E também vamos rodar o Gato da Fortuna, que sim, pegar o Ayakos vai depender muito aí do do upgrade do Gato da Fortuna. Bem-vindos, Caballeros Amazonas, é mais um vídeo aqui no canal do NEM de Sancti Awakening. Eu já tenho um vídeo aqui do Ayakos, tá? Tá? Falando aí das traduções, das skills dele e também do que eu acho sobre ele, tá? Um resumão sobre ele, porque lá nesse vídeo eu faço uma pincelada no Lune, Ayakos e Faraó. Se você não sabe muito do Lune e do Faraó, nesse vídeo vai estar mostrando as traduções das skills dele e o que eu acho de upskill e tal, que eu vou fazer na minha conta, tá certo? E outra zica do Ayakos é porque ele vai estar na ponte de vocações. Não que seja zica, isso é muito bom personagem direto pra ponte de vocações. Mas vamos dar um exemplo aí de personagem que foi direto pra ponte de vocações pra você. O primeiro, se eu não me engano, foi o Deus Krishna. A gente sabe que a gente vê ele bastante nos lugares galácticos, mas eu quero mesmo é o Despertar da Armadura dele, que é o Despertar da Armadura que eu estou mais empolgado de despertar. Tivemos também o Nebulosa, que talvez deva ser o próximo Despertar da Armadura e talvez se apareça esse mês. Estou empolgado de pegar o Despertar da Armadura dele pra ver se brinco com ele também. Mas é aquele personagem que até hoje a gente vê raramente no PvP. Também tivemos aí a nossa deusa Pandora, que é muito boa no PvE, mas no PvP ela flopa um pouquinho, a gente custa ver Pandora no PvP. E o último, se eu não tiver esquecido de ninguém, foi o Orfeu, né? Então todos esses personagens que eu citei, ninguém foi assim... Parece que pelo menos, mais ou menos, no PvP. Parece que a GT já sabe mais ou menos como é o hype da galera e sabe que o hype do Ayakos é bem baixo e por isso que já foi inserido na pool de invocações. Então, mesmo a gente não dando tiro no Ayakos no banner dele, que eu não recomendo, tá? Pra quem não tem muitos gemas avançados e tal, esquipa ele. Porque você vai deixar de pegar o Quinteto Fantástico, que é composto pelo Canon, Thanatos, Hypnos, Oxeus e Xun-MM. Vale muito mais a pena e eu acho o Yoga Divino muito mais Game Change do que o Ayakos também. Mas eu quero sim pegar o Ayakos, por causa que eu quero trazer conteúdo pra vocês sobre o Ayakos. Eu tenho atualmente 527 gemas avançadas, falta 133 para 660. Eu não sei se eu vou conseguir pegar as 660 gemas nessa gravação, porque eu não vou ficar atualizando aqui, né? Vou ficar gastando diamante não, porque diamante não brota aqui. Eu vou ter que, se eu não rodar as 8 tentativas, vou rodar a 7, Cariana Tido e a 8 eu rodo amanhã no vídeo das novidades de semana pra vocês conferirem o total que ficou o gatinho, beleza? Outra coisa que me motiva a pegar o Ayakos também é porque eu vou gastar livros nele, né? Vou fazer o treinamento dele, talvez eu deixe ele um 333, né? Gastar aí 9 livros no Ayakos e é isso, tá? Só pra deixar ele mais ou menos brincável, eu acho que pra ele ficar legal... Eu acho que era... Eu não sei, eu falei no vídeo lá que eu falo dos 3 espectros pendentes lá, né? Que eu vou falar do faraó Lunek, vocês já sabem, né? Que eu já trouxe vídeo do Lunek e do Ayakos, tá? Link nos cards. Agora nós vamos falar sobre o que vem de amanhã e as perguntas e respostas da GT. Então vamos mudar a tela, vamos lá para o Face. Eu vou dar uma pincelada bem rápida do que vai vir amanhã. Afinal de contas eu vou fazer um vídeo dedicado, né? Sobre o que veio amanhã, rodando os eventos, o que dá pra participar e passando algumas dicas quanto possível. Então amanhã nós teremos aí a convocação temática do Garuda e ele vai se juntar às piscinas de vocações a partir da quarta-feira da outra semana, né? Então amanhã nós teremos os fragmentos do Garuda, né? Dando tiro nele também. E um do up-rate mais fácil de pegar ele. Lembrando que eu já falei no vídeo sobre a melhor forma de pegar um personagem é via fragmento. Vou deixar linkado nos cards também. Porque essa chance dobrada é muito flop. É muita pouca diferença que dá essa chance dobrada. E nesse vídeo eu ensino a calcular como é o do up-rate do banner e de quem está fora do banner também. O novo cosmo eu não conheço. Pode ser aquele cosmo lendário que dá um shieldzinho pra todo mundo. Não sei isso. Mas enfim, amanhã a gente vai dar uma conferida também. Novo capítulo, né? Pra modo história, a gente ganhar umas geminhas ou diamantes extras aí também. Teremos o Batalha da Centelha. Que eu já tenho um vídeo mostrando como foi do Radamantes, tá? Pra quem nunca viu esse modo de jogo, que é estilo 12 templos de Hades. A gente vai enfrentar dessa vez o Ayako. Já tivemos do Minos também, que teve aquela zika lá da skin da Pandora. Enfim, se você nunca viu ou queira ver como é as recompensas, vou deixar também linkado a Batalha da Centelha do Radamantes, tá? Que deve seguir a mesma lógica. Imagino eu. Gatos da Fortuna, que já temos aqui atualmente. Temos a Roda da Fortuna, né? Sempre flopinha aí, mas é ok, né? Eu nunca pego meu murmúrio. Mas a gente consegue umas recompensas da hora aí, por baixo custo de diamante, né? Então, se você rodar três vezes, só dá 70 diamantes. Então, fica um evento legal. Mas a galera fica sempre triste, porque nunca pega os melhores eventos. Mas eu não sei porquê, você gasta os 70 diamantes e pegou três recompensas. Muitas vezes legais, né? Tem, geralmente, uma ali que é bem ruimzinha. Ou duas no máximo. Vamos lá. E o item 6 aqui, teremos o Jami, Hall of Fame. É algum evento, pelo que parece, do Jamiel. Eu não sei o que seria. Vai estar aí durante a semana. Teremos a Masmorra Limitada por Tempo do Ayakos. Deve ser o modo história dele. Que a gente ganha alguns itens pra trocar por outros itens. Que normalmente é fragmento de livros de habilidade. Gemos avançados. Muito bom também esses modos de história. E o treinamento do Ayakos. Que é por isso que eu vou dar tiro nele. Porque se não que fosse treinamento, eu também não daria tiro no Ayakos. Beleza? Então, esse é o resumão. Amanhã a gente fala com mais detalhes sobre todos esses eventos. Tá certo? Então, vamos sobre as perguntas e respostas aqui da GT. Também temos perguntas e respostas para si. 1. Haverá mais recursos PVP lançados no futuro? Óbvio que terá, né? E eu tenho especulação que o que eles estão em desenvolvimento, o que eles estão respondendo aqui, é amistoso, referente a intersevidor. E também sobre modo campeonato, que eu acho mais da hora. Para você fazer o campeonato aí na sua legião. E canais de YouTube, grupos, enfim, fazerem seus próprios campeonatos. Eu estou bem empolgado com isso daqui. E caso tenha campeonato na meta deles, né? Que eu não sei, já que eles não estão dando spoilers. No item 2. Quando estará online o novo recurso PVP no jogo. Óbvio que sempre teremos recursos PVP novos no jogo. Novos minigames, talvez novos masmorros para equipar novas coisas. Eu gostaria que tivesse uma masmorra que equipasse coisas de armadura. Enfim, eles falaram que teremos aí uma nova masmorra em dezembro, né? E nós teremos uma grande atualização no jogo em dezembro também. Então eu já estou um pouquinho hypado, né? Sobre essa grande atualização. Não com muitas perspectivas. Mas eu espero que tenha grandes novidades no jogo, né? Vamos ver o que eles estão querendo trazer aí para a gente. Eu gostaria que fosse tipo cronograma, né? Chegasse a primeira semana de dezembro e falasse, ó. Primeira semana teremos isso. Segunda semana teremos aquilo. Terceira semana teremos aquilo. Também acho que seria bem legal se eles fizessem esse suspense aí para a gente, né? E o item 3. Quando é que a fusão do servidor vai acontecer? Aqui eles estão falando que no final deste mês começará a primeira ronda. Que deve ser onda de teste de fusão do servidor. Este teste está focado em resolver possíveis bugs no servidor de fusão. Publicaremos mais informações depois que este teste terminar. É tipo fundir aí o A1 com A2, A30 com A31. Sempre servidores próximos. Que eles até respondem aqui no item 4. Haverá um serviço de transferência do servidor? As regras e funções estão atualmente sob avaliação. A decisão inicial é que, para ser justo, o servidor só vai abrir a 9 jogadores do servidor. Que é o que acontece quando a gente cria uma conta nova. Só temos disponível o último servidor em aberto. E a transferência de servidores, caso você já tenha uma conta, vai ser para o servidor mais antigo que o seu. Então, o 33 para o 32, o 29 para o 28. O que acontece que eles não querem deixar a transferência de servidores? Por exemplo, imagina eu, com uma conta de mais de um ano, vou lá para o último servidor. Que talvez nem hipnos tem no último servidor. É por isso que não rola de fazer transferência de servidor. E a mesma coisa que a conta mais nova vai para o servidor mais antigo. E aí fica muito desbalanceado com o servidor mais antigo. Por isso que tem esse impensilho de transferência de servidor. E por isso que só rola se for amistoso. Já que amistoso não interfere no competitivo. É só para brincar o arregrinho do amistoso. Que é a nova modalidade de PVP que eu mencionei. Você jogar com outro jogador de outro servidor. Fazer campeonatos. Isso aí não mexe no competitivo. Você só está passando o tempo mesmo brincando com o jogo. Que para mim é o foco. Então, por isso. Estou bastante empolgado, hypado com essas perguntas e respostas. Comenta aí se vocês gostariam que eu trouxesse mais vídeos de perguntas e respostas. Aqui no canal, porque eu não costumo trazer. Porque eu não trago aqui, tá? A atualização é a seguinte. Porque eu vou falar tudo na quarta-feira. Então, eu acho um desperdício de tempo. Eu ficar falando isso tudo aqui. Se eu falar tudo novamente. Mas, enfim. Amanhã, mais detalhes. E às vezes eles acrescentam eventos a mais, né? Que é muito tosco também. Então, é isso aí. Amanhã, mais detalhes sobre atualização. Vocês estão ligados? Umas 8, 9 horas. A gente já posta o vídeo, senão 10 zica. Agora, vamos rodar o gatinho. Mas, antes de rodar o gatinho, não esqueça de deixar o meu canal. Deixando o seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar. Beleza? Então, vamos mudar a tela. Então, vamos fazer aquela mágica de edição. E mostrar aqui o que foi bom. O que foi ruim. Aí na lateral pra vocês. Tá certo? Aqui eu posso conseguir até 8 gemas. Vamos ver o tanto que eu vou conseguir. Eu consegui 2 padrão. Aqui eu posso conseguir até esquecer. Até 18, se eu não me engano. Consegui 5. Aqui eu posso conseguir... 23. Vamos ver o tanto que eu vou conseguir. Ó, aqui deu bom. Consegui 14. Deu mais da metade. Muito bom. Lembrando que 30% é a média. Nos 20% pra baixo, deu ruim. E 40% pra cima, deu bom, tá? Pelo menos no meu conceito de drop rate. Aqui eu posso conseguir até 38 gemas avançadas. Vamos ver aqui. Pelo menos uma 170, eu fico feliz. Veio 11. Então, tá na média. Aqui eu posso conseguir até 48 gemas avançadas. Um ok aqui seria 264, né? A metade. E aqui nós... Ó, veio boa. Veio 28 gemas. Deu muito bom. Agora 330. Posso conseguir até 58. Uns 350 aqui seria um número legal. Legal. Vamos ver o tanto que vai dar aqui. 353. Beleza. Consegui mais 23. Aqui a zica, né? Eu posso conseguir até 88. Normalmente consigo 20, 22. Eu preciso de 50 pra rodar o gato full, né? Aparecer aqui 550. Vamos ver o que vai dar. Apareceu aí 34? 34. Ficou faltando aqui 16. Então eu vou comprar no mercado, né? Mais duas vezes. Pacote à tarde e à noite. E amanhã eu rodo o gato full com vocês, beleza? E tá aí o total na tela, o tanto que eu consegui calculado. Então é isso, cabelos Amazonas. Comenta aí o que vocês acharam do meu gato da fortuna. Deu bom? Deu ruim? Comenta aí o tanto que vocês tiraram também. E dizem aí nos comentários se vocês estão pegados pra pegar o Ayakos ou não. Vou abrir uma enquete também, assim que sair esse vídeo, pra ver como é que está o hype da galera. De qualquer forma, agradeço muito pela sua urgência. E claro, mais vídeos, vocês estão ligados. Tem os vídeos indicados nos cards, esse aí na tela, as playlists do canal. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí